Carreta do bote Carreta do bote Carreta do bote Diz aí novinha, que cê vai querer Casar de praia, peramar ou num jato particular Diz aí onde tu vai querer luxar Chegue pra cá novinha, chegue pra cá Na pegada do vaqueiro você vai se apaixonar Chegue pra cá novinha, chegue pra cá Hoje a noite vai ser foda e a espora vai furar Chegue pra cá novinha, chegue pra cá Na pegada do vaqueiro você vai se apaixonar Chegue pra cá novinha, chegue pra cá Hoje a noite vai ser foda e a espora vai furar Ô, porrazão Açorre o paulista, bora meu parceiro Elis Filho Vague, Mídia, Sesta e Aventurações Grava aí, Gigante Mix, meu parceiro Aurelis Cêndio Gomes Ô, de C10 E quando ela chega no baile com as amigas De shotinho colado é tiro nas inimigas E DJ vai soltar o som quando o grave tocar Melhor fechar os olhos pra não se apaixonar Tom, 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 Tom Tom, Tom Novinha tá dançando e rebalando com o som Tá hipnotizando e os playboy achando bom Cabelão, o paredão pôs pessoa Isso é forró, é igualizado Pra tocar no paredão Gravando do gigante mix Bora meu parceiro, o Licello Para que quando ela chega no baile com as amigas De um chatinho colado, atiro nas inimigas E DJ vai soltar o som Quando o grave tocar, melhor fechar os olhos pra não se apaixonar Pra que quando ela chega no baile com as amigas De um chatinho colado, atiro nas inimigas E vai soltar o som Quando o grave tocar, melhor fechar os olhos pra não se apaixonar Vinha tá dançando e rebalando com o som Tá hipnotizando e os playboy achando bom Para dom, 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 dom Novinha tá dançando e rebalando com o som Dom, 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 dom Tá hipnotizando e os playboy achando bom Estourou Isso é porrô, equalizado O gol baraco já Paredão das novinhas, paredão das primas Papo, o que que é porrô? Mais um de Bruno Rodrigues e Guilherme Guerreiro Leiciano se desce Toca mais um Fui dormir com ela, mas acordei só Fica na vontade, eu acho que é melhor E fica pensando se ela vai voltar Mais uma vez eu bebo até fechar o bar Até o garçom veio me perguntar O que houve, amigo, eu posso te ajudar E não pode, não Porque eu bebo pra esquecer quem tô querendo lembrar Falo que não vou atender, mas dá vontade de ligar Misturei tudo, perdi o som Vergonhando a cara que é porra, eu não tomo E essa mulher virou bebida Tô viciado no sabor dessa bandida Mas pra lembrar que já me vem Calarãozinho que eu tomo, você tira o gosto dela Saudade dessa miséria Essa mulher virou bebida Oficiado no sabor dessa bandida Basta lembrar que já me vem a recaída Cada dose que eu tomo, eu vou sentindo o gosto dela Saudade dessa miséria Oh, 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 forrazão E ser forró é igualizado É pra tocar no paredão O nome dele é D.A.K. Bruxilva Estarou Fui dormir com ela, mas acordei só Fica na vontade, eu acho que é melhor E fica pensando se ela vai voltar Mais uma vez eu bebo até fechar o bar Até o garçom veio me perguntar O que houve, amigo, eu posso te ajudar E não pode não Porque bebo pra esquecer que tô querendo lembrar Falo que não vou atender, mas dá vontade de ligar Misturei tudo Perdi o sono Beganha na cara Que bom eu não tomo Essa mulher virou bebida Oficiado no sabor dessa bandida Basta lembrar que já me vem a recaída Cada dose que eu bebo, você tira o gosto dela Saudade dessa miséria Essa mulher virou bebida Oficiado no sabor dessa bandida Basta lembrar que já me vem a recaída Cada dose que eu tomo, eu vou sentindo o gosto dela Saudade dessa miséria Composição, meu parceiro Quintenho Guerreiro e Bruno Rodrigues Estourou! Meu parceiro da Multimarcas Agropecuária Santa Luzia Fala, meu parceiro Silvio Sérgio Azuera, padaria Dona Maria, tamo junto, pai W.A. Geradão Fá! Vai, vai Adriano Sex Aquele solinho, meu filho, vai E seu forró é qualizado É pra tocar no paredão O nome dele é T.H. O Gilba Se liga aí Chegou pra casar E terminou com esse E em casa não vai ficar Juntou as amigas da farra Hoje promete Escobites na mão É seu remédio Ante estresse Tá preparada Armada com seu batom De shortinho, cortinho Escutando esse som Tá preparada Armada com seu batom De shortinho, cortinho Escutando esse som Essa novinha é louca Ela fica maluca Quando o paredão toca Ela vai mexendo a bunda Essa novinha é louca Ela fica maluca Quando o paredão toca Você atura o sul Para que essa novinha é louca Ela fica maluca Quando o paredão toca Você vai mexendo a bunda Essa novinha é louca Ela fica maluca Quando o paredão toca Você atura o sul Se liga aí, chegou pra casar, terminou com isso e em casa não vai ficar Tudou as amigas, a farra hoje promete, os calbits na mão é seu remédio, o antestresse Tá preparada, armada com seu batom, de shortinho curtinho, escutando esse som E essa novinha é louca, quando o paredão toca, ela vai mexer na bunda Essa novinha é louca, ela fica maluca, quando o paredão toca, você atura ou surta Essa novinha é louca, ela fica maluca, quando o paredão toca, ela vai mexendo a bunda Essa novinha é louca, ela fica maluca, quando o paredão toca, você atura ou surta Essa jovinha é tão louca, Bruno Silva Eita, T.H. É isso aí Estourou E hoje eu tô no 4G, hoje eu tô no 4G Galera gelada, gostosas, gandaia, offline pra você E hoje eu tô no 4G, hoje eu tô no 4G Galera gelada, gostosas, gandaia, offline pra você Basta encarar soteiro reclamando que não se diverte Experimente o dia, namorar Com a todo final de semana, ele aceita ver um filme já Mas a vontade é de estar lá no bar Olha, mas tem cara solteiro reclamando que sua vida é ruim Experimente, entro, se casar Monitorado todo dia do trabalho, já volta pra casa E hoje eu tô no 4G, a mulher manda até você Mala que hoje eu decidi que vou sair dessa rotina Não vou ficar em casa só usando o Wi-Fi Dinheiro no bolso pra sair com as novinhas Eu quero ouvir de novo ela chamando de papai E hoje eu tô no 4G Hoje eu tô no 4G Galera gelada, gostosas, gandaia, offline pra você E hoje eu tô no 4G Hoje eu tô no 4G Galera gelada, gostosas, gandaia, offline pra você Galera gelada, gostosas, gandaia, offline pra você Mas tem cara solteiro reclamando que não se diverte Experimente um dia namorar Olha, todo final de semana A ilha cita ver o filme já Mas a vontade é de estar lá no bar Olha, mas tem cara solteiro reclamando que sua vida é ruim Experimente um dia se casar Monitorado todo dia do trabalho, já volta pra casa A mulher manda até você Mala que hoje eu decidi que vou sair dessa rotina Não vou ficar em casa só usando o Wi-Fi Dinheiro no bolso pra sair com as novinhas Eu quero ouvir de novo ela chamando de papai E hoje eu tô no 4G Hoje eu tô no 4G Galera gelada, gostosas, gandaia, offline pra você E hoje eu tô no 4G Galera gelada, gostosas, gandaia, offline pra você E hoje eu tô no 4G Hoje eu tô no 4G Galera gelada, gostosas, gandaia, offline pra você E hoje eu tô no 4G E hoje eu tô no 4G Galera gelada, gostosas, gandaia, offline pra você O meu cavalo bebe a guia pra gerar o gasolina Essa menina Bebe caça por até amanhecer E tem estilo de vaqueira E tem estilo de vaqueira, paredão ela domina E tem estilo de vaqueira, paredão ela domina Quando é limpinha O meu cavalo bebe a guia pra gerar o gasolina Essa menina Bebe caça por até amanhecer E tem estilo de vaqueira, paredão ela domina Quando é limpinha, vaqueiro pede pareia só pra ver Paredão, pôs pessoa, o fio de terremoto é show Paredão cabuloso Mas sem forma, a farmácia que cuida é melhor de você Se tem vaqueiro na pista, assine na pão, olha Gado cai de poeira, sobe, quero ver quem vai ganhar E se tem ficha, tem disputa, se tem mesa, tem cachaça Paredão tocando alto, gado caindo na banca O meu cavalo bebe a guia pra gerar o gasolina Dessa menina Bebe caça por até amanhecer E tem estilo de vaqueira, paredão ela domina Quando é limpinha, vaqueiro pede pareia só pra ver O meu cavalo bebe a guia pra gerar o gasolina Dessa menina Bebe caça por até amanhecer E tem estilo de vaqueira, paredão ela domina Quando é limpinha, vaqueiro pede pareia só pra ver Meu parceiro Fabiano da Getec, meu parceiro Eduardo Algueira Tamo junto O açougue o paulista Para o meu parceiro Elis, filho Seu Diego Monteiro Leiciano CDs Estourou! Uh! Henrique Sampa! Aquele balançado Vai, meu filho An, an, vai Puxa Bruno Guita Igo do Chavão Vai, vai Eu digo assim Olha lá que mete pinga nela Mete pinga nela E mete pinga nela Que melada ela libera Olha lá que mete pinga nela E mete pinga nela E mete pinga nela E mete pinga nela Que melada ela libera Oh! Forrózão! Forrózão! Adriano, sei que seu nome dele Isso é forró igualizado É pra tocar no paredo A boca que é forró Forrózão! Forrózão! E ela é toda patricinha Cheia de frescurinha E ela é toda não me toque Só anda rochadinha E ela é toda patricinha Cheia de frescurinha E ela é toda não me toque Só anda rochadinha Mas quando ela bebe É de chamar atenção Chama as amigas Pra subir no paredo Olha lá que a playboyzada Doida tá toda de olho Oh! Tá rolando zu 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 Que melada ela libera Eu disse mete 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 pinga nela E mete pinga nela Que melada ela libera Olha lá que mete pinga nela E mete pinga nela E mete pinga nela Que melada ela libera E agora mete pinga Mete pinga Mete pinga Mete pinga nela Mete pinga Que melada ela libera Olha lá que mete pinga nela E mete pinga nela E mete pinga nela E mete pinga nela Que melada ela libera Vai lá pegado Olha o sugo Engola a batida Aí faz de 10 E seu forró igualizado É pra tocar no paredão Toca aí bolão E ela é toda patricinha, cheia de friscurinha, toda não me toque, só anda rochadinha E ela é toda patricinha, cheia de friscurinha, toda não me toque, só anda rochadinha Mas quando ela bebe é de chamar atenção, chama as amigas pra subir no paredão A raca playboyzada doida tá toda de olho nela, tá rolando zum 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 Que melada ela libera, eu disse mete, 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 mete pinga Mete, pinga, mete, pinga, que melada ela libera Eu disse mete, pinga nela, mete, pinga nela, que melada ela libera Isso é forró equalizado Isso é forró equalizado Eu tô apaixonado, o que eu posso fazer? Pegou no meu ponto fraco, me chamando pra beber Chegou lá num barzinho, pedindo um ou de pá Antes de se progação, com essa mulher eu vou casar Essa menina bebe demais Não usa roupa, cara, isso pra mim tanto faz Se é pra cercar um lito ou pra pagar um motel É sempre meia-meio, isso sim é ser fiel E namorada cachaceira Namorada Camelé gostosa e na farrelé passeira E namorada cachaceira E a gente se dá bem vivendo de bagaceira Padre, ano sexo Vai, meu filho Estou lá Isso é forró equalizado É pra tocar o paredão Pra porca, que forró, menino Eu tô apaixonado, o que eu posso fazer? Pegou no meu ponto fraco, me chamando pra beber Chegou lá num barzinho, pedindo um ou de pá Antes de se progação, com essa mulher eu vou casar Essa menina bebe demais Não usa roupa, cara, isso pra mim tanto faz Se é pra cercar um lito ou pra pagar um motel É sempre meia-meio, isso sim é ser fiel E namorada cachaceira Namorada Camelé gostosa e na farrelé passeira E namorada cachaceira E a gente se dá bem vivendo de bagaceira Namorada cachaceira Namorada cachaceira Na camelé gostosa e na farrelé passeira E namorada cachaceira Namorada cachaceira E a gente se dá bem vivendo de bagaceira Meu parceiro da Multimarcas Estourou! JG Son Com o Maracujá Meu parceiro Betinho Meu parceiro Levinho Maciço Farma Parada é o posto pessoal W-A W-A-Jarão Meu parceiro Wilson Isso é forró Isso é forró equalizado Pra tocar no parede Não havia não adianta se querer me controlar Meu coração agora tá no modo avião O moço é num motel e desmantelo é num bar Se quer ficar comigo essa é minha condição Quando você pega no meu pé pra eu segurar a sua mão Vem dia de casal Combina comigo não Você pega no meu pé pra eu segurar a sua mão Vem dia de casal Combina comigo não Tá bate-boa aqui no bar Toca o celular Ela pergunta por que eu não tomo jeito Se é meu defeito Só tomo uísque e não gosto de misturar Ah‏A Dá bate-boa aqui no bar Toca o celular Ela pergunta por que eu não tomo jeito Se é meu defeito Só tomo uísque e não gosto de misturar Ah‏A Dá bate-boa aqui no bar Mistura, Abrilo Silva Agora no avião não adianta cê querer me controlar Meu coração agora tá no mal do avião Almoço é num motel e desmantê-lo é num bar Se quer ficar comigo essa é minha condição Cê pega no meu pé pra eu segurar a sua mão Vidinha de casal, comida comigo não Cê pega no meu pé pra eu segurar a sua mão Vidinha de casal, combina comigo não Tava de boa aqui no bar, toca o celular Ela pergunta porque eu não tomo jeito Esse é meu defeito, só tomo uísque e não gosto de misturar Tava de boa aqui no bar, toca o celular Ela pergunta porque eu não tomo jeito Esse é meu defeito, só tomo uísque e não gosto de misturar Tava de boa aqui no bar E aonde eu chegue a mulherada vai fazendo confusão Querem beber no uísque e ouvir meu paredão Uma pega o meu contato, a outra pega a minha mão Eu sou de todas elas, mas não dou o coração Mas o sucesso nosso aí Isso é forró equalizado É pra tocar no paredão E a galera se encontrou no barzinho de sempre Hoje outras mesas tô chegando, eu faço o diferente Aumentar o som e chamar o caçom e botar a cerveja até derramar Elas querem beber, elas querem me ver Eu não tenho camarote no bar Lá onde eu chegue a mulherada vai fazendo confusão Querem beber no uísque e curtir meu paredão Uma pega meu contato, a outra pega a minha mão Eu sou de todas elas, mas não dou o coração Lá onde eu chegue a mulherada vai fazendo confusão Querem beber no uísque e curtir meu paredão Uma pega meu contato, a outra pega a minha mão Eu sou de todas elas, mas não dou o coração E a galera se encontrou no barzinho de sempre Hoje outras mesas eu tô chegando, eu faço o diferente Pra chamar o caçom, pra aumentar o som E botar a cerveja até derramar Elas querem beber, elas querem me ver Eu não tenho camarote no bar Lá onde eu chegue a mulherada vai fazendo confusão Querem beber no uísque e curtir meu paredão Uma pega meu contato, a outra pega a minha mão Eu sou de todas elas, mas não dou o coração Lá onde eu chegue a mulherada vai fazendo confusão Querem beber no uísque e curtir meu paredão E uma pega meu contato, a outra pega a minha mão Eu sou de todas elas, mas não dou o coração Isso é forró, mas não dou o coração Estourou meu parceiro Fabiano da FGTEC Meu parceiro do Adrogueira Caminhão, manio, motos Meu parceiro RN, gravações de miltronbrando ao Piauí Meu cavalo corre pra botar o bolo no chão Se corre com medo, quando vê meu paredão A galera começa, aquele esquenta quer de ler E os dois fecham a lá, porque sabe que eu cheguei Meu cavalo corre pra botar o bolo no chão Se corre com medo, quando vê meu paredão A galera começa, aquele esquenta quer de ler E os dois fecham a lá, porque sabe que eu cheguei Vou ligar meu paredão pra ver se tu aguenta Vou filmar as vaquerinhas, descer em câmera lenta Eu vou ligar meu paredão pra ver se tu aguenta Vou filmar as vaquerinhas, descer em câmera lenta Desce, 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 vem câmera lenta Desce, 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 vai vaqueira, representa Desce, 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 vai Vem câmera lenta Desce, 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 vai vaqueira, representa Carreta do badim, o caminhão vou chupar e cola E pra botar eu vou no chão, você corre com medo Quando vê meu paredão, a galera começa Aquele esquenta que é de lei, e os vai fechar a mala Porque sabe que eu cheguei, o meu cavalo corre E pra botar eu vou no chão, você corre com medo Quando vê meu paredão, a galera começa Aquele esquenta que é de lei, e os vai fechar a mala Porque sabe que eu cheguei, vou ligar meu paredão Pra ver se tu aguenta, vou filmar as vaqueirinhas Descer em câmera lenta, eu vou ligar meu paredão Pra ver se tu aguenta, vou filmar as vaqueirinhas Descer em câmera lenta Oi, desce, 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 desce Em câmera lenta Desce, 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 desce Vai vaqueira, representa Oi, desce, 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 desce Em câmera lenta, desce, 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 vai vaqueira, representa Pega o olho, subindo na batida dos generais Vai, estourou O fio de terremoto achou Paredão cabuloso, paredão nas frutas Paredão das primas Paredinha do ECC Caminhão, paz e filhos Pazua, lança, ei Tio de guerreiro, estou no pai Já passou da meia-noite, eu não consigo dormir Tá complicado entender Eu consegui te perder Eu joguei fora o humor que era para a vida inteira Por quê? Permitir que o orgulho me impedisse de te dizer Que o que eu fiz foi absurdo Só que na hora eu fiquei mudo Não fui homem pra confessar que errei Mas todo erro tem um preço Virei a vida pelo ofeço Quando tive a chance eu não consertei E agora Bebo pra dormir Acordo pra beber Da dura essa rotina de te esquecer Bebo com os amigos Bebo sem ninguém Carganta tá doendo o coração também Bebo pra dormir Acordo pra beber Da dura essa rotina de te esquecer Eu não bebo com os amigos Não bebo sem ninguém Carganta tá doendo o coração também Já passou da meia-noite, eu não consigo dormir Tá complicado entender Que eu consegui te perder E joguei fora o amor que era para a vida inteira Por quê? Só permiti que o orgulho me impedisse de te dizer E o que eu fiz foi absurdo Só que na hora fiquei mudo Não fui homem pra confessar que errei Mas todo erro tem um preço Virei a vida pelo ofeço Quando tive a chance eu não consertei E agora Bebo pra dormir Acordo pra beber Da dura essa rotina de te esquecer Eu bebo com os amigos Bebo sem ninguém Carganta tá doendo o coração também Bebo pra dormir Acordo pra beber Da dura essa rotina de te esquecer Eu bebo com os amigos Bebo sem ninguém Carganta tá doendo o coração também Papo que é forró Isso é forró É qualizar Mas se isso forma A farmácia que cuida melhor de vocês Parceiro Josué Parceiro Josué É a padaria Dona Maria Tamo junto Olha o sucesso do meu coração também Rari, rari, rari Eu vi de cheque da balada Rari, rari, rari Eu tô pagando tudo Rari, rari, rari Só tem gata do meu lado Rari, rari, rari Elas querem no chão Segunda, sexta-feira Vou sair com a patroa Faz um fim de semana Me libertou de boa Vou na cinema, restaurante Faço aquela presença E no sábado à noite Vou colher a recompensa E se na frente dela Sou fiel e companheiro Quanto estou sozinho Sou safado e fuleiro Chego no camarote Faço a transformação O santo vira o cheque O rei da ostentação Rari, rari, rari Vira cheque da balada Rari, rari, rari Eu tô pagando tudo Rari, rari, rari Só tem gata do meu lado Rari, rari, rari Elas querem luz Rari, rari, rari Eu vi de cheque da balada Rari, rari, rari Tô pagando tudo Rari, rari, rari Só tem gata do meu lado Rari, rari, rari Elas querem luz O gol, o aracujá é show O pancadão, o ritame já Segunda, sexta-feira Vou sair com a patroa Mas no fim de semana Me libertou de boa Cinema, restaurante Faço aquela presença E no sábado à noite Vou colher a recompensa E se na frente dela Sou fiel e companheiro Quando estou sozinho Sou safado e fuleiro Chego no camarote Faço a transformação O santo vira cheque E o rei da estergação E rari, rari, rari Eu vi de cheque da balada Rari, rari, rari Eu tô pagando tudo Rari, rari, rari Só tem gata do meu lado Rari, rari, rari Elas querem luz Rari, rari, rari Eu vi de cheque da balada E rari, rari, rari Eu tô pagando tudo E rari, rari, rari Só tem gata do meu lado Rari, rari, rari Elas querem luz Bora meu parceiro Cleccião e CD Elison Mariana das Frutas Meu parceiro Alito Maia Parentino e CC Meu parceiro Fabiano da G-TEC Meu parceiro Eduardo Nogueira Tamo junto Agropecuária em Santa Lucia Baciso Fábio Meu parceiro Betinho Tchau 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 Tchau